Olá galera, tudo bem com vocês? Galera, vim apresentar um novo produto que chegou na nossa loja É esse refletor de 300 watts com LED em SMD Beleza galera? Ele não emite radiação infravermelha e ultravioleta, tá? Ele possui também uma melhor eficiência luminosa Com baixo consumo de energia, tá? Ele equivale a 300 watts de 3.000 watts de uma lâmpada incandescente, tá? Então esse refletor, ele está num preço ótimo e tem uma qualidade absurda Pra você que procura economia e potência é esse refletor aqui O link vai estar na descrição, não esqueça de inscrever no canal e deixar o seu gostei